Cementeira, a quiropita. Mensagem de fé e esperança, 1 de outubro. Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Saudação Trinitária. Santa Teresinha, uma das santas mais queridas da nossa igreja. E olha que são tantas, santas e santos, queridos, corajosos, dedicados. Essa santa que seguiu Jesus no Carmelo, que deu a sua vida na fé, na oferenda, na oração e no sacrifício. Rezemos com ela pelos missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Cristo, nosso Senhor, Deus bendito, missionário de Deus no mundo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor, proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E dizia-lhes, A Mércia é grande, e os operários são poucos. Por isso, pedi ao dono da Mércia que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros para o meio de loucos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra divina. A Mércia é grande, sempre a Mércia é grande. Porque Deus semeia abundantemente nas vidas, nas pessoas, nos corações. A Mércia é grande e é maravilhosa. Vamos pedir ao Senhor da Mércia que nunca falte. Operários para a nossa Mércia. Cristo repetiu essas palavras. E nós até mesmo cantando ao Senhor da Mércia que não faltem operários. Os operários são aqueles que se dedicam à igreja, ao mundo melhor. Que se dedicam verdadeiramente, conscientemente, dedicadamente à Mércia do Senhor. Vamos rezar pelos missionários hoje. Pense nos missionários, nos primeiros missionários do Brasil, nos apóstolos, os primeiros missionários do mundo. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Porque os missionários são pessoas enviadas que disseram sim, enfrentando o desconhecido, o mundo desconhecido. Enfrentando todas as dificuldades, adversidades culturais, de tempo, de temperatura, de todo tipo de esforço e sacrifício. Por eles, Santa Teresinha rezou. Com ela, nós rezamos também por eles. Deus, que nunca faltem missionários. Nas terras distantes, mas nas nossas comunidades. E você, você também é missionário? Você também fala de Deus no seu trabalho? Na sua comunidade, o que você faz? Você participa? Você oferta? Ou só espera e recebe? Não. Eu sei que você faz algo pela sua igreja. Amém. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela o recebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Benção e envio missionário. O que você tem feito pela tua igreja? Pela nossa igreja, o que você tem feito? Tem falado de Deus? Tem trazido crianças para a catequese? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, que o anjo de Deus olhe por nós, que as rosas de Santa Teresinha perfumem a nossa alma e o nosso espírito, a rosa da pureza e do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.